Pessoal, a gente não pode comer nada só. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, meu filho. Aí eu falei pra ele, ó, meu filho. Aí, como as coisas têm sido tudo dignas. Ah, lá, Almir, o porta-malamia, pra eles verem lá. Tô levando ali pro outro, ó. O outro. Igualzinho. Não pode, não pode quechar, pode, Almir? Pode não, não pode. Do mesmo jeito que um filho come, o outro come também. Tudo de igual, ó. Deu de igualzinho. Aí, 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 e, ah, e ela que pedindo chuva. Pedindo chuva. Eu falei assim, pra que chuva? Vou trazer a chuva agora. Foi, não foi, senhor? Foi. E olha o guarda-chuva aí, ó. O Ed disse que nos lave chuva, ó, duas chuvas. E foi muito. É, passou no jornal. Hein, o senhor adivinhou a chuva e trouxe a chuva aí, ó. O guarda-chuva tá aí, só é uma lembrança mesmo. De Józana é de 20. Gente, pessoal, pra vocês que não sabem, esse moço aqui é São Antônio, meu cunco é um sogro, né? É. Nossos filhos são casados, não são? Não é lindo? Olha a mistura de raça. Olha o tamanho. Não, esse aqui é o guarda-chuva que eu tô passando pra eles, passando nos lives. Falou aí. Ô, Santônio, brincadeira, brincadeira. Muito obrigado, viu? Nada. Quero estudar pro senhor, viu, nego? Não é questão que eu sou mais velho que o senhor, viu? Você? Ah, muito mais. E eu que sou, mano? Eu sou mutante. Ó, e eu fiz 76. 76? Você é mutante? Ah, é? Eu tenho 800 anos. Ah, 800? É. Ih, ô, meu. Eu revelei. Ih, não podia. Eu revelei. É da era e Papai Noel. Eu revelei. Apaga esse vídeo, apaga esse vídeo para os outros. Não, você é que eu apago? Eu revelei minha mutação. Minha mutação é a mutação da sobrevivência. E aí, galera, mas calma aí, ó. Vocês que assistem, fica só para vocês. Não fala para os outros, não, viu? Só para vocês do YouTube mesmo. Não fala com ninguém, não. Eu estou com medo de falar mesmo. E dar ruim para mim. Não, guardou o segredo. Já não guardou, Santônio? Guardou? Guardou o segredo. Não conta para ninguém, não, viu? Tá bem. Eu conheci as irmãs suas tudinho. Você é meu vinho. Mamãe cachorro, viu? É, pois é. Falou, então. Um abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Uma nova brincadeira. Beleza? Tamo junto. Ó. Não vai arranhar o telefone, não. Pode escrever, não pode, amigo? Dá um like. Pode ou não pode, Santônio? Pode. E não. E dá um like também. E não pula as propagandas. Se eu pegar um pulo, não estou apagando esse canal meu. Mas, gente, vou acabar aí no rosto. Falou. É nós. Tamo junto.